Música Espalhada por mais de 20 espaços diferentes da capital paulista, a Mostra Internacional de Cinema exibiu cerca de 70 filmes brasileiros em duas semanas de programação bastante intensa. A Bahia marcou presença com o filme A Coleção Invisível, primeiro longa-metragem do francês radicado no Brasil há oito anos, Bernard Atal. Eu escrevi o roteiro com o Sérgio Machado e com o Isiane Mascareñas, mas na verdade é uma adaptação de um conto de Stefan Zweig. O filme é sobre a busca de uma coleção de arte, e através dessa busca o personagem protagonista, que é o Vladimir Brexta, começa a transformar a visão do mundo dele, uma história de redenção e de virada existencial. Beto, meu personagem, um soteropolitano, um hedonista que está passando a idade e levando a vida de um jeito meio desordenado, meio desorganizado. Acontece uma tragédia e ele sente a necessidade de mudar de vida e ele vai em busca de dados do pai dele, que já é falecido, mas que são quadros, gravuras que foram vendidas para um colecionador, que é o Val Murchagas que faz. O personagem é muito interessante, viu? É vítima da família, então é um personagem enganado pela vida. Acho muito interessante o personagem, gostei demais de fazer. A Floresta de Jonatas, produção de Manaus, é o primeiro projeto da região norte a vencer o edital de baixo orçamento do Ministério da Cultura. A Floresta de Jonatas é um longa-metragem inspirado numa história real e que traz uma Amazônia não estereotipada, uma Amazônia sem exotismos, um lado que é muito humano e, ao mesmo tempo, muito de perplexidade, também com um pouco de pé no fantástico. Uma das produções cariocas na mostra foi o filme Eu Não Faço a Menor Ideia do que Eu Estou Fazendo com a Minha Vida, de Matheus Souza. Então, é mais um filme no estilo do meu primeiro longo, apenas o fim, feito com uma galera, todos os universitários e amigos no elenco. Quer saber? Eu posso fazer o que eu quiser. O filme é sobre essa moça clara e ela começa a matar as aulas na faculdade dela, porque ela entrou meio que por automático, porque todos os familiares dela são médicos, pra, nesse tempo, nessas manhãs, tentar descobrir o que ela realmente queria fazer da vida. Estrear um filme na mostra é um momento especial para os cineastas paulistas. Chamada a cobrar, Diana Mulaerte acompanha o desespero de uma senhora de classe alta paulistana ao cair em um golpe de falso sequestro. Essa personagem é clarinha, ela é baseada em mulheres reais. Não estou de brincadeira, pelo amor de Deus, eu não estou de brincadeira! Então, eles dizem que estão com a filha e, com isso, eles estorquem dinheiro, eles estorquem cartões de telefone, essas coisas todas. Esse golpe me impressiona muito, eu acho ele uma bomba narrativa, assim, ficcional, porque é inacreditável que isso aconteça. E eu acho que ele revela muita coisa sobre elite e sobre a bandidagem, vamos dizer assim, né? Sobre o abismo social, eu acho que ele é muito revelador, essa história. Já virou tradição a moça distribuir um prêmio especial àqueles que contribuem para o enriquecimento do cinema mundial. No ano passado, esse prêmio passou a se chamar Prêmio Leon Kakoff. E esse ano, Domingos Oliveira foi um dos homenageados. Cineasta de filmes amparados na força do texto e na atuação dos atores, ele apresentou no festival seus dois filmes mais recentes. A comédia Primeiro Dia de um Ano Qualquer é uma coprodução do Canal Brasil, toda rodada em uma casa de campo nos arredores do Rio, onde vários personagens buscam um sentido para viver. A premissa do meu filme, a premissa, é que ele começa com o primeiro raio de sol nascendo e acaba com o último raio de sol sumindo na montanha no mesmo dia. Mas não pode ter noturno. Paixão e acaso, outra coprodução do Canal Brasil, traz uma psicanalista apaixonada por dois homens ao mesmo tempo, sem saber que eles são pai e filho. O cara é muito baseado no humor do Woody Allen, que é o humor do Groucho Mack, que é uma tradição americana, um humor que eu adoro. Não é pouco. Dois é bom. Dois é ótimo. A comédia sobre psicanálise e fantasmas, psicológicos irreais. Eu acho que o Domingos tem o verdadeiro espírito independente. É uma poção de fazer, uma criatividade tão grande, ele escreve tão bem, que ele não consegue não fazer. Poxa, 76 anos, faz dois filmes num ano, né? Tá de parabéns, né? Idealizado por Renata de Almeida e Leão Kakoff, o filme Mundo Invisível reúne curtas-metragens de cineastas de diversas nacionalidades. Wim Wenders, Marco Becks e Maria de Medeiros estão entre os diretores estrangeiros. Laís Bodansk, Beto Brant e Cisco Vazquez são os responsáveis pelos filmes brasileiros. Todos eles receberam uma única premissa, a representação do Mundo Invisível. Eu acho que o grande mérito desse filme é a liberdade que foi dada para a criação. E você tem de tudo aí dentro, né? Então eu acho que é um grande exercício cinematográfico e eu acho que é um grande exemplo de como é fazer cinema. É um filme de episódio, é irregular, momentos aqui para cima e para baixo e tal, mas é bonito. O resultado você sente que uma proposta é propositiva, é humanitário, é poético. Então eu acho que ficou muito bacana, muito diversificado e surpreendente, né? Porque você, o espectador, quando pensa em invisibilidade, ele também tem uma outra ideia, certo? Aí ele vai se deparar com várias outras. Leon Kakoffi, criador da Mostra Internacional de Cinema, que faleceu no ano passado, participa de dois episódios do longa. Sua presença na tela emocionou a todos. Rever o Leon, ouvir a sua voz é uma emoção enorme e acho que lhe devemos muito. Eu lhe devo muito, mas realmente a existência desta Mostra, o seu todo trabalho, que ele e a Renata, porque realmente ambos, não é? Levam e que ela continue esta aventura formidável da Mostra é alguma coisa que me comove muito. Legenda por Sônia Ruberti